Eu fui descobrir que essa música é um remix, né, da Luísa Sonza. Na verdade, ela é uma música de um cara, sei lá, um desses artistas brasileiros, né, cantores. Não dizem que ele é rapper, cantor, não sei, ele canta. E aí é sobre uma mulher, que toda vez que ela senta, ela apaixona, né. Que é tipo, fala que é sem sentimento, mas quando senta, apaixona. Aí, a Luísa Sonza fez uma... Ela retomou pra si o significado da música, e agora é ela que senta e eles que apaixonam, entendeu? E aí, o nome da música, pra vocês verem, é Sentar e Dona é em maiúsculo, porque ela é a dona da sentada, entendeu? Eu achei incrível isso. Parabéns, Luísa Sonza, pela criatividade. Good job.